Oh quimbumbo, o curso. Ele tá bem mesmo no curso. O curso tá bem papai. Hum, o curso tá bem. Ok. Oh Zezé Fina. Fala, fala. Não te conto. Checarimbamba, para é, não começa. Cheguei nos Estados Unidos. Sabe aquele meu inglês? Qual é teu inglês? Qual é? Eles me perguntaram já. Where are you from? Eu gastei meu inglês. Sério? Fala então. E eu então? Arrasaste amor, arrasaste? Eu respondi, amicómini Angola, amicómini Angola. Eu não vou ficar para baixo. Brincaram, quem tá pensando em ser inglês. Checarim, tu faz mal. Eu tava lá nos Estados Unidos. Você pode lá nos Estados Unidos. Eles falam assim. Oh quimbumbo, respeita o teu pai. Eu tô em inglês daqui não. Me perguntaram já se eu sou casado. Como é que é só fazer? E aí, irmão? E aí, continua então. Ah, ok. Ami Marias. Marias não. Eles perguntei sim. Ai, bi, mariai. Tá brincando. Tá ok. Se você gostou do americano, como é que seria? Pode só falar, I like America. Oh, é isso mesmo. Eu lhes respondi. Tá brincar, ok? Conta, fofo, conta. Ai, very like good America. Tá bem, eu vou ficar para trás. Ficaram todos espantados. Brasileiro, vou te chutar na panela. Não brinca com o meu marido.